E aí pessoal, mais um vídeo do Por Falar em Correr está começando e hoje eu vou falar da máscara que eu uso para correr. Com esse negócio de coronavírus, quarentena, sair na rua, a máscara se tornou um item obrigatório. E nós que corremos, é claro, não ficamos de fora. Dependendo de onde a gente estiver, se tiver muita gente, se tiver parque e aglomeração, nós temos que usar a máscara para correr. Em alguns lugares é lei, em alguns lugares é obrigatório, em alguns lugares é só você ter bom senso. E a máscara que eu estou usando é essa daqui, uma máscara cirúrgica, eu tenho alguns modelos dela que eu consegui, eu não sei composição, eu não sei nada, eu só sei que eu pego aqui, eu coloco e saio para correr. É assim que tem funcionado, é assim que eu tenho feito. Você vai ver por aí muita gente dizendo, não, essa máscara é boa, não, essa aqui é melhor, essa tem um furo aqui, essa é para esporte, essa é da... Mas assim, no geral, eu vou falar para vocês a verdade. Toda máscara é ruim para correr, ou nenhuma máscara é boa para correr. Você não pode dizer que uma máscara vai ser boa, não é, a máscara está tapando a sua respiração. Não tem como isso aqui tapando a sua cara ser bom. Não é agradável, não é muito bom, sempre vai ser melhor, mas assim, a gente vai se adaptando. Você pode pensar o uso de máscara como se fosse correr na altitude. Quando você está correndo lá na altitude, fez a adaptação e você desce para o nível do mar, você corre muito melhor. Pense na máscara assim também, quando você está correndo com ela, está abafado, o ar está ruim, você não está conseguindo desenvolver direito. Aí você tira e tudo flui, tudo fica melhor. É aquela coisa, correr com máscara é desconfortável. Mas quando é que você evolui? Quando está desconfortável, quando está fora da sua zona de conforto. Então assim, se for para usar máscara, usa máscara. Dá para não usar, você está em um lugar que não precisa, aí não usa. Eu tenho usado essa daqui, nada tecnológico, nada muito bom. Todo dia que eu chego do treino, eu pego, lavo, no dia seguinte ela está seca, eu uso de novo. E assim nós vamos, sem grandes frescuras, sem grandes tecnologias da máscara. Comenta aí que máscara você usa, se você tem alguma que você indique. Eu vejo que o pessoal também usa aqueles buff, aquelas bandanas que a gente recebe, mas eu acho muito trabalho colocar, ajeitar. Não sei, eu estou preferindo a máscara, me parece menos quente, mais prático. Quando eu estou correndo eu boto ela aqui, né, e se não tem ninguém, eu abaixo e fico assim pendurado. Então, tem funcionado para mim, eu poderia usar aqueles buff bandanas, eu tenho que testar. Mas eu estou me dando tão bem com a máscara que a princípio não estou testando. Tenho que ver como é que funciona, mas aí eu quero ver de vocês. Aí se vocês estão usando máscara, se não estão usando máscara, se estão usando bandana, como é que está sendo a sua adaptação. Se você tem alguma super tecnológica para indicar, vamos testando, né. Assim, como eu não preciso de grandes ritmos, grandes objetivos agora, essa máscara está servindo. Eu não preciso de uma máscara super especial para correr. Se eu quisesse correr bem, 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 eu corria sem, né. Então, você diz aí que máscara você está usando, como é que está sendo a sua relação com a máscara. A minha é essa aqui, ó. Essa bonitinha aqui e tem me servido muito bem. Eu fico por aqui e volto no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau!